Melhores no amor 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 Hoje é pop, que vem, no es café, no es goleás, porque eu quero, que tu sei, porque eu quero, que tu sei, porque eu quero, que tu sei. Até a próxima. Falling Legendas por TIAGO ANDERSON Veina alexa 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 блок Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros eu usava Meu corpo de área é sol Minha mente de área é sol Mas se chove, chove Chove, chove 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 Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Música 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 Se inscreva no canal. Espero, mas não sei porquê. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo. A vida é sempre um risco, eu tenho medo. A vida é sempre um risco, eu tenho medo. A vida é sempre um risco, eu tenho medo. A vida é sempre um risco. A vida é sempre um risco, eu tenho medo. A vida é sempre um risco, eu tenho medo. A vida é sempre um risco, eu tenho medo. A vida é sempre um risco, eu tenho medo. 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 Eu tenho medo.